Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da GWM Raval H6 que aparece entre os 10 SUVs mais vendidos do Brasil em abril. Cara, isso aqui me surpreendeu, tá? Mas como é lançamento, né? Vai me surpreender ainda muito mais se próximo mês ainda estiver nesse top 10. Mas enfim, antes de comentar aí das vendas, tá? De SUVs médios aqui no mercado, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de chegar a 25 mil inscritos ainda este ano, então conto muito com a ajuda de vocês. Estou pegando a notícia aí da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora! Toyota Corolla Cross reduz diferença para o Jeep Compass, que segue aí sendo líder do segmento. Vamos lá! Os SUVs e Crossovers médios e grandes, responsáveis por 9,9 dos 151.721 veículos emplacados no país em abril, registraram uma evolução discreta nas vendas. Com 14.969 unidades altas na comparação com o mesmo período de 2022, que foram 14.715, foi de apenas 1,7%. Frente a Masso, que vendeu 19.204, que contou com mais dias úteis, houve uma retração aí de 22%. Um mês após registrar seu recorde de vendas, o Jeep Compass viu cair para menos de 1.000 unidades a sua vantagem em relação ao Corolla Cross, que está fazendo uma frente muito boa em relação ao Compass. Em Masso, a diferença entre os dois havia sido superior a de 2.400 unidades. Mesmo como um forte avanço nos últimos 12 meses, o Volkswagen Taos, que corre aí abaixo, vendeu 792 unidades, completou o pódio, vendendo 6 vezes menos do que o Lida, realmente tem muita diferença. O Corolla Cross é o único que consegue fazer frente com o Compass. O único entre os cinco primeiros a recuar no período, que foi uma retração de 41,7%, quer dizer, muita coisa, o Kaoha Sherry Tigo 7 foi preferido por 418 consumidores. Cara, ele teve uma retração de quase 50%. Fechando o Top 5, pelo quinto mês consecutivo, temos aí o Equinox, que respondeu por 292 unidades. 86 a mais do que o Mitsubishi Eclipse Cross, que vendeu 206 unidades. A grande novidade do mês foi a estreia do GWM Raval H6, já no Top 10, com 92 emplacamentos. Concorrente chinês, temos também o B.I.G. Sangue Plus, que recuou e vendeu 205 unidades. Saiu de 205 para 39 unidades nas últimas semanas, tá? Então teve uma redução muito grande. Vamos lá, então fica aí. O Jeep Compass liderando aí, né, no total de 2023, tendo 20.453 unidades. O Corolla Cross vendendo 14.395 unidades. O Taos vendendo 3.825 unidades. Temos o Takawa Sherry Tigo 7 vendendo 1.640 unidades. O Equinox na quinta posição. O Mitsubishi Eclipse Cross na sexta. Kia Sportage na sétima. O GWM Raval H6 na oitava posição. O Ford Territory na nona posição. Temos a B.I.G. e o One Plus vendendo aí na décima posição para fechar, tá? Depois temos o Arrave 4 na décima primeira. O 3008 na décima segunda. O Sung Plus na décima terceira. O Niro na décima quarta. O Bronco Sport na décima quinta. O E.J.S.4 na décima sexta. O Tucson na décima sétima. E o I.X.35 na décima oitava posição. Na faixa de cima, né, a exceção aí do Jeep Wanglar, que vendeu 15 unidades. Todos os modelos perderam fôlego frente a 2022, tá? O Jeep Commander com 1.835 unidades liderou o ranking pela décima sétima vez seguida. A vantagem sobre o S.W.4, que vendeu aí 1.113, né, lembrando que o Commander vendeu 1.835, é superior a 1.100 em maço, caiu aí para pouco de 700 unidades. Quarto aí, que é o Trailblazer, né, vendendo 231 unidades, foi o único da lista com desempenho superior ao de maço, que foi mais de 10%. Então, aqui, para fechar o vídeo, vamos para a tabela de SUVs aí, médios, tá? Temos aí o Commander, vendendo 7.223 unidades. Temos na segunda colocação, a S.W.4. E, para fechar o top 3, o pódio, o Sherry, atigo 8, tá? Temos aí a Trailblazer na quarta posição, a Pajero na quinta, o Angler na sexta, a Cherokee na sétima, o Sorento na oitava e a Tiguan, né, ainda que com pouquíssimas unidades na última posição, em nono, tá? Mas, enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal, realmente é muito importante aqui para a gente. Valeu, falou e até mais, tá? Valeu!